Provas Bíblicas de que a alma não é eterna, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Os maiores erros teológicos já propagados, que já ficaram tão famosos e conhecidos que até parece que é bíblico, são as crenças de que o crente passará a eternidade no céu, que o ímpio passará a eternidade no inferno, que o crente, imediatamente após a sua morte, vai direto para o céu, mesmo antes da ressurreição, o famoso fulano morreu e foi para a glória. Que a alma é imortal. Que o inferno é eterno. Enfim, contudo, em lugar nenhum as escrituras dizem ou deixam entender essas coisas e já vimos exaustivamente neste blog sobre cada assunto deste, bastando você fazer uma simples pesquisa. Neste artigo vamos focar sobre o fato que o mundo evangélico não aceita a ideia de reencarnação, no entanto acredita e prega sobre a imortalidade da alma, e que a pessoa quando morre recebe de imediato a recompensa indo para o céu se tiver aceitado Cristo, ou indo para o inferno de fogo se tiver rejeitado a salvação. Por mais incrível que pareça, tudo isso não é apoiado pela Bíblia. A ideia de imortalidade da alma é fruto do paganismo e nunca foi ensinada nas escrituras. Ainda no jardim do Éden Deus falou claramente para Adão. Ponto. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2 e 17. Agora perceba que as palavras da serpente, diabo, são exatamente o oposto das que Deus falou. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Gênesis 3 e 4. Observe que esse é um aspecto profundo do entendimento da palavra de Deus, e não resta sombra de dúvidas de que o inimigo está disseminada essa mesma ideia que ele falou para Eva no jardim. Ponto. Não morrereis. Os seus engodos estão contidos em dogmas e superstições, alguns dos quais sustentados por cristãos inadvertidos, como existência do inferno a queimar eternamente, o purgatório, a reencarnação, o limbo, a necromancia, comunicação com os mortos, a consciência após a morte. Nós veremos aqui evidências bíblicas de como tudo isso não tem apoio nem fundamento. Veremos também que a alma humana é mortal e só poderá desfrutar da imortalidade um dia na regeneração, quando comer do fruto da árvore da vida. Primeiro Deus colocou querubins na porta do jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem e a mulher não fizesse o quê? Ponto. Não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. Gênesis 13 e 22. Segundo Deus afirma claramente em Ezequiel 18 e 4 que Ponto. A alma que pecar, essa morrerá. Terceiro a Bíblia afirma que Deus é o único que possui mortalidade. E Tim 6 e 16. Quarto em Eclesiastes a palavra de Deus afirma que Ponto. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9 e 5. Ponto. Na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9 e 10. Perguntas intrigantes. Quinto. Por que Jesus diz a seus seguidores que iria subir para lhes preparar moradas, mas a ênfase que dá quanto à ocupação das mesmas é o momento do reencontro com eles quando retornasse para os receber, e não quando morressem e suas almas fossem para o céu para as irem ocupando. João 14 e 1 a 3. Esse texto está explicado no artigo anulando o sofisma de morar no céu. Sexto. Por que Cristo e Paulo acentuam que os mortos ressuscitarão ao ouvirem a voz do arcanjo e a trombeta divina, sendo despertados do sono da morte. Mateus 24 e 30. 1 Tessalonicenses 4 e 16. Quando suas almas supostamente vêm do céu, inferno, purgatório para reincorporarem, estando já bem despertas. Sétimo. Porque Jesus, quando confortava as irmãs do falecido Lázaro, além de empregar a metáfora do sono. Nosso amigo Lázaro está dormindo. E não lhes indicou que o falecido estava na glória celestial, mas referiu-lhes a esperança da ressurreição. João 11 e 17 a 27. Ressurreição de Lázaro, alma mortal. 8º Quando Cristo ressuscitou a Lázaro, após estar o seu amigo morto por quatro dias, tirou-o do céu, do inferno ou do purgatório. Se foi do céu fez-lhe uma maldade trazendo-o de volta para sofrer nesta terra. Se foi do inferno, pouco provável, pois ele era um seguidor do mestre, concedeu-lhe uma segunda oportunidade de salvação, o quente bíblico. Conforme Hebreus 9 e 27. 9º Onde é dito que o lago de fogo, que acontece sobre a terra, Apocalipse 20, 9, 14, 15, se transfere para alguma outra parte do universo e ali continua queimando. Quando o contexto imediato diz que logo em seguida a segunda morte o profeta viu. Novo céu e nova terra. E o mar já não existe. Apocalipse 21. 10º Porque Paulo, ao discutir específica e detalhadamente em 1 Tessalonicenses 4 e 13 a 18 e, especialmente, no capítulo 15 de 1 Coríntios, como será o reencontro final de todos os salvos com o Salvador em parte alguma fala de almas vindas do céu, ou seja, de onde for, para reincorporarem. 11º Décimo primeiro, Paulo diz ainda aos tessalonicenses que não deviam lamentar pelos seus amados falecidos que dormiam, encerrando com a recomendação. Consolaivos, pois, uns aos outros com estas palavras vs. 18. Ele não diz que já desfrutavam as bênçãos celestiais ainda mais que a igreja não irá para o céu, pois o reino é na terra. Pesquise nesse blog os artigos sobre esse assunto, e sim que estavam dormindo e seriam despertados. Porque a consolação deriva da promessa da ressurreição, e não de que as almas de seus entes queridos já estivessem no céu. Décimo segundo, Paulo diz claramente que sem a ressurreição dos mortos confirmada e garantida pela do próprio Cristo, os que dormiram em Cristo pereceram em Coríntios 15 e 16 a 18. Porque pereceram, já que deviam estar garantidos com suas almas no céu. Décimo terceiro, mais adiante no mesmo capítulo Paulo confirma o que disse nos V.S. 16 a 18, acentuando que a riscou morrer lutando com feras, dando a entender que se morresse estaria também perdido, V.S. 32. Ao comentar, comamos, bebamos que amanhã morreremos, não estaria claramente indicando que sem a realidade da ressurreição, não há esperança alguma de vida eterna? Décimo quarto, porque Jó fala de sua esperança em ver o seu Redentor na minha carne, quando ele finalmente se levantará sobre a terra. E não queria vê-lo quando sua alma fosse para o céu. Jó 19 e 25. Décimo quinto, Jesus afirma claramente que a recompensa só é dada na ressurreição e não na hora da morte. Ponto. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5 2.28,29. Pensamento chave, se os salvos já fossem direto para o céu após a morte, que necessidade haveria de Cristo vir ressuscita-los? Décimo sexto, Deus prometeu a Daniel uma recompensa futura, veja. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12 e 13. C.E. no fim dos dias, não é após a morte, concorda? Décimo sétimo, a destruição de Sodoma e Gomorra é posta como exemplo da destruição final dos ímpios, veja. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A questão é, se o fogo eterno representa aquilo que aconteceu nessas cidades, então ele será eterno em seus resultados como foi no delas, e não uma tortura contínua, isso é irracional. Conclusão Você conferiu aqui evidências bíblicas de que a alma humana não é eterna. Então me diga, o que você achou desse artigo? Concorda ou discorda? Deixe um comentário abaixo com sua opinião e compartilhe com seus amigos nas redes. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.